Bom dia pessoal, Sando Gouveia falando, você está no canal Criador Gouveia e hoje vamos uma de rapidinha em, banhos no canário, eu posso dar banho no meu canário? Vamos responder essa pergunta para você de uma maneira bem explicativa, é assim, você não deve dar banho nos seus canários, você deve fazer o que? Você deve ofertar uma banheira, água, para eles tomarem banho por conta própria, na hora que eles quiserem, é claro, sempre tem um porquinho aí que não quer tomar banho, para isso você pega um borrifador, em um dia quente, de preferência na parte da manhã, e borrifa ele, os que são porquinhos, os que não querem tomar banho por conta própria, aí você borrifa ele e dá uma borrifada, isso já é o suficiente. Agora, em caso de estarem muito sujo, só para concurso, coisas assim, aí sim podemos fazer o banho manual, mas sabendo que é mais traumático para o ideal, é que ela tome banho sozinho. E essa época é uma época muito propícia a banho mais frequente, por quê? Por dois motivos, primeiro, estamos em alto verão, e no verão a temperatura está bem elevada, né? E o banho acaba meio que abaixando a temperatura corpórea das nossas aves, então é muito indicado nessa época. Outra situação também, nós estamos em plena época de muda, onde é uma época em que os canários estão trocando a sua plumagem, as suas penas, E as penas coronáceas, elas são envoltas em uma camada de creatina, que nós chamamos de canhão. E ao romper esse canhão, essa creatina acaba se esfarelando, e muitas partículas desse pozinho, um pozinho branco, fica impregnado na plumagem da ave. E isso ocasiona o quê? Consciera muita coceira, né? Incomoda as aves, né? Então, com o banho, a ave consegue amenizar essa situação, consegue se limpar, além de eliminar ectoparasitas, né? Então, o banho, na época de muda, essa época de calor, época de muda, é muito importante e deve ser aumentado a frequência deles. E alerta, banho sempre pela manhã, porque o canário vai ter todos os dias para se secar, e ele, à noite, vai estar sequinho, prontinho para dormir. Então, é muito importante dar banho cedo, né? E não tarde. E, se possível, deixar eles tomarem banho. Além do quê? É um ótimo alívio para o estresse, eles se desestressam, porque eles têm prazer em tomar banho. Então, na muda, no alto verão, banho frequente dessa bicharada, hein? Bora lá! Um forte abraço para todos, valeu e até a próxima! Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e fique sempre por dentro das atualizações. Conto com você! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal